Dias a mais, dias a mais, dias que não chamei, eu espero mais. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperado o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperado o dia em que seremos melhores. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Brasil. 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 Brasil.